Diretamente, restante Lovefuck Sonhei, cadê uma Lamborghini cereja? A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha vê desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E o pego em mim, achei que era meu fim Deu, entendeu? Como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedindo as orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar O de nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o beck Luta pela família Minha vida é louca onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca, iludido por dinheiro Quando vê como que é teste Desiste de tudo Larga na hora Sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barraco Que fazer com a zona de bora? Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã É coleção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz